Música Eu ia pegar um ônibus, aí eu olhei um negócio pendurado Achei interessante E ali está, Ei, se eu me lê Eu li Eu já encontrei uma vez um livro num ônibus Acho que, sei lá, todo lugar que pudesse encontrar um livro ia ser melhor do que não encontrar um livro No mundo corrido de hoje, dificilmente eu sentaria numa praça Agora, no momento que eu sentasse, eu acho que é bem interessante Como em qualquer lugar que eu vou Se eu vou num barzinho Se eu vou e tem sempre alguma coisa pra eu ler, eu acho legal Principalmente quando eu estou sozinho Porque quando você está acompanhado você acaba batendo papo Agora eu, sei lá, vou tomar um café num bistrô e ter um livro, um jornal, é sempre legal Pelo menos eu estou foliando e estou me distraindo Leandro, o livro tem um lugar dele sempre Nós que não se perdem não O livro tem sempre o lugar dele E mesmo com as novas tecnologias Assim, como nenhuma tecnologia é completamente morta Assim, o rádio não foi sobreposto pela televisão e tudo mais O livro tem um espaço dele Porque, não sei se alguém já leu no Kindle Não sei se eu posso falar Kindle Num expositivo desses Não é a mesma coisa do que ler no papel Bem diferente Tem toda a diferença Um, obrigado E aí Outro E aí E aí E aí E aí